pessoal para você que tem canal no youtube seja ele monetizado ou não todos tem que aderir aí o novo termo aí do youtube que saiu agora final de setembro e agora em novembro todos tem que escolher um ali para o próprio bem aí você que tem canal monetizado é rigoroso você ali escolher um termo ali apropriado para o seu canal aí tá concentrado no youtube já parece uma letra isso já pode escolher mas aquela letra você fizer sumir que colocando para assumir você pode ir por aqui ó você vai lá clique no após você entrar no seu canal né o canal principal ali você vai no clique na sua foto aparecer estúdio veja aí estúdio beta youtube estúdio beta você vai clicar ali tá após você clicar você vai cá na esquerda isso se não parecer que é em cima entendeu por ali você já pode escolher escolher uma opção de escolher você vai aqui em configurações você vai aqui canal entra essa janelinha aqui tá você vai em canal nessa parte aqui você vai escolher essa do meio aqui configurações avançadas preste atenção aí é você pode ler todas é uma dessas três que vai escolher tá você vai se você coloca seu vídeo aí somente para crianças aquele desenho animado tudo é direcionado somente para crianças eu acho que até 14 anos depende aí depende do país aí estados unidos e 13 somente para criança desenho animado é aquela brincadeirinha só de criança somente criança nada para adulto você vai escolher aqui marcar e salvar aqui mas se você posta vídeo aí para adultos aí no meu caso aqui meu tutorial mas para adultos é claro que criança pode ter ver não há nada de que prejudique criança não mais humil é indicado mais para adulto essa do meio aqui ó bom então vou botar em todos os vídeos meu essa daqui senão se eu porque se eu escolher essa de baixo eu vou ter que mexer vídeo a vídeo tem mais de 600 vídeos aqui como é que eu tenho que mexer um a um lá para selecionar os que é para criança e que não é então no meu caso eu escolhi aqui o do meio ó não é não é configurado esse canal como sendo de conteúdo para criança eu nunca envio conteúdo para criança realmente eu não envio mas apesar que meu vídeo qualquer um pode ver mas o mais adequado para mim é este aqui se tiver algum vídeo lá que eu vejo que não é adequado por exemplo eu fiz um vídeo no foguareiro eu fui lá somente nesse vídeo configurei para só adulto eu fiz um vídeo explicando como manusear furadeira eu fui lá botei só naquele vídeo botei para adulto só esses dois aí o resto o resto é todo mundo pode ver até criança mas o meu canal é configurado somente aqui ó esse do meio a maioria das pessoas do meio aí agora tem muito canal gigantesco aí você sabe aí que vai ser obrigado a marcar isso aqui para criança aí vai começar a levar fumada que nem todos vai investir em canal de criança né vai vender balinha eo ioiô esse negócio da noninho então muitos canal grandão vai ter que marcar que se não marcar vai se ferrar no canal aí e a maioria dos canais tipo o meu é isso aqui é tutoriais eu não posso é é claro que criança pode ver 10 11 anos pode ver mas é o meu indicado nessa do meio aqui moria para adulto entendeu a maioria de vocês aí que faz tutoriais aí é para adulto aqui tá não vai aqui não senão não pode ferrar seu canal aí tá só vai aqui como você posta coisa para crianças 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 o youtube tem uma explicação aí é um vídeozinho explicando aí tá é inglês aí se você tem conteúdo no seu canal aí que é para criança e para adulto também é você vai ter que escolher aqui embaixo aqui em cada vídeo lá e revisar tá aí após você fazer isso aqui salvar pronto tá aqui tem outras dicas aqui que é exibir o número de inscritos no canal se você quiser que exibisse marca aqui vai aparecer o número de inscritos no canal tá nunca marca desmarque você que tem a sua conta monetizada no marca aqui não tá tem que deixar desmarcado ó tem que desativar anúncio com base em interesse deixa desmarcado é melhor então essa foi uma dica aí para você fazer essa configuração que toda vez que está entrando no canal aí tá precisando essa letra aí você é obrigado aí senão você pode ter sério problema no seu canal aí ainda mais você que tem conta monetizada mas isso serve para todos os canais até os que não é monetizado tá legal a partir do momento que você botou o vídeo lá você tem que fazer essa configuração aí tá legal obrigado você acabou de ver o vídeo aí tomara que seja útil para você aí tá clica no sininho aí você receber notificações aí do youtube tá obrigado você que sempre vemos vídeo aí tchau até o próximo lembrando você a maioria das pessoas essa aqui tá se você não posta nada para quem pra criança é esse aqui do meio tá igual eu repara meu vídeo aí tchau valeu tchau tchau